Aí, aqui é a MT pessoal, a buraqueira aí É, vamos aprender aí, vamos aprender a votar aí Mato Grosso aí acabou a desculpa de ser selvagem Tem onça, a onça tá em todo lugar agora Até na nota de 50 Então é o seguinte, na hora de votar aí Vamos escolher os companheiros bons aí que estão Que gostam de fazer estrada aí Né, sem citar nome nem nada Porque não dá certo não, como é que pode Isso aqui já passou Nem existe mais Situação igual essa aí Estrada desse jeito aqui, olha aí gente Aonde tá o progresso pessoal Essa aqui é a estrada que vai pra Alta Floresta Saindo do entroncamento da 163 Virei à esquerda pra Alta Floresta E a partir de agora é a primeira e segunda Aqui ó Alô galera da matrimônio É, olha aí Alô galera dos horários aí Apenas tem o cinto Não passa não pessoal Dá pra entender? Cadê o PAC e a federal Mas Eu acho, no meu pensamento Que deve ter alguma reserva também Que é passada pros estados aí Vamos aí Não tô citando nome de político nem nada Tô falando das estradas Cadê o progresso Cadê o progresso? Só a situação aí Olha a situação aí Olha a situação das estradas Não tem estrada Não tem estrada, tão vendo aí Só o Kimba Olha aí a buraquela aí Tem condição Como é que você desenvolve uma viagem a zero por hora Não tá dando nenhum direito E como a gente tem responsabilidade com a carga aí E o veículo O veículo não é pra essa viagem aqui não O veículo é pra durar aí 30 anos É a média O veículo pesa Mas no nosso que não No nosso que daqui a 3 anos Nós estamos passando aí pra frente Mas passando com um veículo bom Um veículo de referência Transportadora Serra Branca Estamos aqui fazendo nossa obrigação Com felicidade Com satisfação Com amor pelo que eu faço aí E zelando do equipamento Se for vender aí Quem comprar aí Tá comprando um bom equipamento Porque nós tratamos os veículos Melhor do que se fosse o nosso Olha a situação Olha aqui ó 40 por hora Agora vou diminuir 20 E ali vai ser 1 por hora Mais uma Mais uma Mais uma É Vou encerrar aqui É golinha de volta Que agora tem que passar Essas buraqueiras Aqui na mãe